Me liga na madrugada, diz que tá com saudade, quer ser minha namorada Me viu passar no baile, ficou toda encantada Mas não quero romance, então fica desapegada Me liga na madrugada, diz que tá com saudade, quer ser minha namorada Me viu passar no baile, ficou toda encantada Mas não quero romance, então fica desapegada Essas férias em Porto Seguro Vem toda malandra, Patricinha ouvindo o Nito Joga na minha cara, sabe que eu não fujo Minha vida é de noitada, sei que isso não te irrita Mais cinco beats, querendo entrar no quadro Alugamos um hotel, assim começa a baguncinha Essa bunda é tão linda, eu vou mandar fazer um quadro Depois que conhece o clima, não quer vazar da Bahia E eles me perguntam, cor de cadê a mensagem Cadê a vivência, só falar de sacanagem É que eu vou pro estúdio, minha interna até mais tarde Se você não me entende, fecha o som, você já vai tarder E ela ré e bola demais Se ela fica longe, tira minha paz O mundo é tão grande, meu rapaz Tão grande que eu não ligo mais pros meus rivais Me liga na madrugada, diz que tá com saudade, quer ser minha namorada Me viu passar no baile, ficou toda encantada Mas não quero romance, então fica desapegada Me liga na madrugada, diz que tá com saudade, quer ser minha namorada Me viu passar no baile, ficou toda encantada Mas não quero romance, então fica desapegada Você quer vir para o clima trópica? Aqui é a cidade do carnaval E se tiver problema, vai passar, é mal Eu conheci, foi uma mexicana Disse que ama música baiana Eu vou te mostrar que eu tenho um dendel Do nada a bunda começa a mexer Se eu jogo essa, joga na honey Quer dinheiro, faço, quer dinheiro, dá pra honey E se ela não tá aqui mais sem Porque tá fazendo muito e também pagando bem E você fala pra carai, né? Eu sou o Rainer Pode se curtir, ela quer andar Meia noite na beira do mar Te levo na ilha Vou vir pra carai Aqui só tem lobo, mas nem é matilha Ela não é escarim, mas quer vir por cima Se eu faço a grana Ela me gruda como irmã Quer jogar na cama Eu aceito o time, mas fico com ela por cima Pura adrenalina Me liga na madrugada Mas quem tá com saudade quer ser minha namorada Me viu passar no baile e ficou toda encantada Mas não quero rumo assim, então fica desapegada Não quero rumo assim, então fica desapegada Eu vou vir pra carai Eu vou vir pra carai Eu vou vir pra carai Eu vou vir pra carai